Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Basicamente o que é que nós precisamos para esta receita? Precisamos de muito talento, precisamos de muito trabalho, precisamos dos 4 melhores mentores do mundo, precisamos de uma equipa de produção que tudo faz para que a sua noite seja mágica. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a Marvi e a Diana. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine no positions I wonder if you can No need for great Oh, I'm good A brotherhood of men Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday I hope someday you will join us I hope someday you will join us But I'm not the only one But I'm not the only one No I hope someday you will join us And the only one And the world Will live As world As world Obrigado.